. Olha, cara! Uhul! Olha lá, olha aquele lá que tá subindo, tá vendo? Olha lá atrás, ó! Olha lá! Olha isso, rapaz! Olha isso, pô! Olha que louco! Caralho! Olha lá em cima, que louco! Agora tá começando a ficar melhor. No meio, começa a ficar punk. Você pode botar lá. É! Oh! Uhul! Uhul! Paração! Olha agora! Caralho! Uhul! Muito bom, olha, cara! Caralho! Olha esse palco de teatro! É bom, esse aqui é o que há, cara! Fica vendo a calçada, ô caralho, pô! É bom, é bom! É bom! É bom! É bom! Vem com o Tilelec, meu amor! Olha o rapô, o dramação aqui, que lindo! Aham! Toda vez é assim, vazio! Olha o pessoal na canoa ali, ó! Olha a filona ali, ó! Vai! Uhul! É lindo, né? Olha! Caralho! Uhul! Agora é a hora! Tá começando a ficar pressão agora, ó! Olha! Olha, cara! Uhul! Demais, né? Olha! Uhul! Ó! Tá legal, subindo, ó! Tem um chico lá no alto, cara! Que é a filha só de sua vez! Ó! Uhul! Não acredita! Olha, olha! Caralho! Uhul! Uhul! Olha! 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 Olha!